Ovo de Cabo Verde, diáspora, dia 17 de outubro, vota José Maria Neves No vota, no vota, José Maria Neves No vota, no vota, José Maria Neves No junta-mão, cabeça e coração No panha, no bandeira, no poe-la-deriva No grito é viva, mudança Povo tem esperança, não lida de confiança No vota, no vota, José Maria Neves 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 Povo sem tapir, sem tapir mudança Não penso presidente que está dando esperança Não penso de um líder que está junto com esse povo Não penso de um presidente que está sempre presente Não tem nos barrages, estrada a quatro lados Casa para todos, morar na conforto Nunca penso de um presidente para mandar no perto a cinto Nunca penso de um presidente para trazer no seu conflito Não penso de um presidente Humilde Não penso de um presidente Inteligente Não penso de um presidente No voto, no voto, José Maria Neves No chuta, mão, cabeça e coração No panha, no bandeira, no poe-la-deriva No grito é viva, mudança Povo tem esperança, não lida de confiança Muita vota na Kenha, Zé Maria Muita vota na Kenha, Zé Maria Muita vota na Kenha, Zé Maria Muita vota na Kenha Presidente que tá combina com o capo verde No pai, no bavô, tem nos tudo Se é paquelo outro, não deixa Zé Maria Neves Cem mil vezes, por isso dias a sete de outubro Não bane aquele chute Não vota, não vota, Zé Maria Neves Não vota, não vota, Zé Maria Neves Não vota, não vota, Zé Maria Neves Não vota, não vota, Zé Maria Neves